Olá amigos, sejam bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje trago como baixar e instalar a seleção da Argentina. Super atualizada. Rumo à Copa do Catar 2022. No Dreamleg Socer. Peço que gostar do vídeo deixem aquele like pra fortalecer e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações e compartilhem com amigos em geral. E lembrando que no final do vídeo faço um tutorial ensinando passo a passo de como baixar e instalar o time. Tamo juntos e adeus no comando sempre. E nunca desistam de seus sonhos. E nunca desistam de seus sonhos. Fiquem com a gameplay em melhores momentos. Apoio 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 Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Vem cruzamento, olha a chance Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol GOOOOOOOL GATOS 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 KAHUP GATOS Olha o gol, olha o gol, olha o gol VAMOS GATOS! Bateu para o gol! Para o gol! Para o gol! Para o gol! Goooo! Al... Tony! Juá! Bateu o trigo Bateu o trigo Como um gato Bateu o trigo 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 Bateu o trigo